Fala galera do canal Vamos ao Droid, dessa vez trazendo pra vocês o Elifoot, o nosso Brasfoot Mobile. Galera, ele vai lançar, o Zé Elias, ele vai lançar o Brasfoot 2017 totalmente atualizado aí galera. Ele liberou uma beta, só que já atingiu o limite de mil usuários. Já vai lançar o Elifoot 17, mas eu peguei aqui galera o Elifoot 16, que foi o último que ele atualizou no finalzinho de abril. Beleza? Aqui eu já peguei o Nacional, vamos tentar aqui fazer uma partidinha, vamos jogar aqui. Partida, vamos escalar nosso time, botar um 4-3-3 galera, que é o que está se usando aí. Voltar, vamos lá. Partida, 4-3-3, Geraldo está usando. Vamos conhecer os jogadores primeiro, vamos ver quem joga bem, quem faz gol. Vamos lá, vamos dar um jogar, vamos jogar, vamos ver quanto a gente vai pegar. Vamos pegar aqui Portuguesa do Rio de Janeiro, quanto Nacional aí. Vamos lá, vamos lá, vamos torcer para o nosso time aqui. Tem 5 mil torcedores na casa do Portuguesa. Já tomamos um cartão amarelo ali, tomamos um gol, puta que pariu. Já tomamos um gol, José Siqueira aqui tomou o gol. 8, vou substituir ele aqui pelo, vamos ver aqui. Pelo Branco, Branco lembra nós, boas jogadas. Branco. Sim, pronto, fechar, vamos lá. Vamos lá, Branco entrou aqui no lugar do Siqueira. O Índio já meteu o gol do Portuguesa. 1x0, 1x0. Outros times aí jogando aí, Paulista, Potiguar. Paulista 2x1 ali. Princesa, Tiradentes. Eita, tomamos mais um gol. É, primeira rodada a gente já se ferrou já. Não deu muito certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar aqui. Pô, já quer aumento para ser, tá, vai. 400 reais para 600. Ok. Vamos aqui continuar com o nosso esquema de 4-3-3. Vamos, vamos botar aqui. Ó, o Jack Chan está no nosso time. Peteca, Rafael Reinhardt. Ok. Vai conhecer aí mesmo com o Jack Chan. Jack Chan é sinistro, também pegou. Vamos ver. Paulista e Nacional. 5 mil torcedores. Para vocês verem aqui em cima, galera. Aqui em cima tem, ó. Palmeiras, Atlético Goianiense. Está atualizado já. Atlético Goianiense na primeira divisão. Bahia. Está atualizadíssimo. Beleza? Não tem problema nenhum. Só porque está escrito 16 não significa que está desatualizado. Está totalmente atualizado. Tá? Vamos lá. É... Curitiba. Chapecoense. Está todo mundo aqui. Todo mundo. Ponto. Eita, caralho. Se machucou aqui o peteca. Vamos tirar o peteca. Vamos botar o Siqueira. Beleza. Entrou o Siqueira. Fechar. Vamos lá. Está 1-0 ainda, Paulista. Nosso filme está muito ruim. Vai acabar. 85, 86, 87, 88, 90. Acabou. Acabou a segunda partida. Galera, eu vou jogar aqui mais uma partida com vocês. Vamos ver se a gente dá sorte de ganhar. Aumentar o salário aqui do garotão que está pedindo. Vamos tentar o 1-4-4-2 agora, galera. Um diferente aqui. Para ver se fecha o time um pouquinho. É... Thiago Bastos. Alisson. Tá bom. Vamos lá. Jogar. Vamos ver o que acontece. Eu estou com uma bolinha verde ali. Significa que a torcida ainda está confiando em mim. Agora a gente está jogando em casa. Só tem mil torcedores. É a menor torcida aqui da divisão. Só tem mil torcedores. Nacional de São José. Acabou o primeiro tempo. Nada. Nada aconteceu. Vamos botar o Yuri Oliveira aqui, galera. Yuri Oliveira no lugar do Diego Soares. Porque aí a gente vai voltar para o 4-3-3. Pronto. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Será que a gente consegue marcar pelo menos um gol aqui? Sair com essa vitória, galera? Branco tomou o cartão amarelo. 81, 82, 85, 87. Branco tomou o segundo amarelo e meteu o pé. Foi expulso. Já tirei ele daqui. Fechou. Vai acabar. Acabou. Acabou 0 a 0, galera. Pelo menos conseguimos mais um ponto. Estamos aqui em 18º com um ponto. Porque a Napolência está em primeiro. Paulista em segundo. Princesa em terceiro. Passo fundo em quarto. Muito bom. Não vou aceitar. Vai ser vendido. Pronto. Foi vendido. Pabllo, goleiro quer aumento, goleiro reserva. Nada disso. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nosso clube tem de dinheiro. Nosso clube é bem pobrinho. De dinheiro só tem 278 mil no banco. Os salários totais. Lá 12 mil dos jogadores. Os jogadores são bem fracos ainda. Se a gente quiser, a gente pode chegar aqui no Finanças e pegar empréstimo. Pode aumentar estádio. Entre outras coisas. Esse jogo é muito topzinho. Dá para passar o tempo. Tu vai comandando como se fosse um treinador. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Me ajuda a bater aí vários likes. Vocês que sabem a meta, galera. Eu não gosto de ficar dando muita meta, não. Porque vocês aqui que sabem se gostou ou não gostou. Não quero que vocês deem like sem ter gostado. Beleza? Forte abraço. Fico com Deus. E falou. Tchau.